A CIDADE NO BRASIL Marechal-General do Campo Kesselring e Tenente-General Heydrich, este comandante da 1ª Divisão de Paraquidistas. Impactos dos bombardeiros de caça anglo-norte-americanos. Impactos dos bombardeiros de caça anglo-norte-americanos. Posições alemãs em Monte Cassino, tomadas só depois dos norte-americanos e ingleses terem destruído o mosteiro por artilharia e bombas aéreas. O panorama do monte sobre o vale pelo qual é lutado encarniçadamente. Um observador de artilharia. Ao lado da artilharia entram em ação também os canhões-foguetes alemães. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vistas tomadas pelos americanos das lutas travadas em ruas e casas de cassino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL